Esta foi a décima edição da Hora do Planeta. O primeiro a apagar as luzes foi Sydney, na Austrália. No total, 178 países ficaram às escuras durante uma hora. O objetivo da iniciativa é lembrar que a energia consumida tem um custo para o planeta. A ideia também incentiva a população e os governos a atuar em favor do clima. Os combustíveis fósseis usados na produção da energia elétrica são responsáveis por três quartos das emissões de gases do efeito estufa, principal causa do aquecimento global. Na Conferência do Clima em Paris, em dezembro de 2015, a comunidade internacional se comprometeu a manter o aquecimento abaixo de 2 graus em relação à era pré-industrial.